Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Alisson Tonassi, mais uma vez, para a gente falar de Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. O título desse vídeo será O que você está perdendo aqui no canal? A gente faz, com muito amor e muito carinho, duas playlists, que são dois cursos que nós estamos fazendo nesse canal, que é o curso do Livro dos Espíritos e o curso do Livro dos Médiuns. É fato que muitos irmãos, quando chegam nesse momento de nós colocarmos esses vídeos, eles deixam passar. Muitas vezes, a visualização desses vídeos são mais baixas. Muitas vezes, as pessoas têm a impressão que esse curso é um curso chato, que muitas vezes, isso não seria importante para um umbandista. Mas eu vou dizer para você, meu irmão, esse curso é muito importante para um umbandista. Eu vou fazer aqui, por exemplo, o Livro dos Espíritos, eu tenho que fazer uma sequência. É um pouquinho mais chato mesmo, mas a gente vai explicando passo a passo, pergunta a pergunta, no Livro dos Espíritos, e tentando correlacionar com a umbanda. Mas o Livro dos Médiuns é um livro mais dinâmico. É um livro que faz com que nós, eu consiga resumir e passe só as informações mais importantes. Então, você vai receber de mão beijada um curso de graça que vai fazer com que você entenda o mundo espiritual, a sua mediunidade, como ocorre a sua mediunidade. Eu vou fazer umas perguntas e você mentalmente tenta saber, você tenta responder para saber se você sabe responder aquilo que eu vou fazer de pergunta aqui. Isso é como se fosse um quiz. E você vai perceber que as respostas vão estar todas nesse curso. Aqui, o que nós vamos fazer é... Olha, Kardec começa no Livro dos Médiuns falando o seguinte, existem Espíritos? Aí você me responde. Eu acredito. Ele vai falar do maravilhoso sobrenatural. O que é esse maravilhoso sobrenatural? Será que um milagre é um milagre realmente? Uma aparição é realmente algo maravilhoso e algo sobrenatural? Depois ele explica sobre o método. Como ele chegou ali? Como ele observou e percebeu que os Espíritos são Espíritos realmente? Já que Kardec era cético. Ele não acreditava nos Espíritos que poderiam se manifestar até que um dia ele se convenceu. Como ele fez isso? O sistema que ele utilizou... Depois ele vai. O sistema que ele utilizou para poder chegar a essas conclusões. Depois, ele começa em si a falar do mundo espiritual. Então, ele vai falar o seguinte, você sabe como um guia espiritual seu atua sobre a matéria? Aí ele fala, ação dos Espíritos sobre a matéria. Você sabe como seu guia atua na matéria? Manifestações físicas. Você sabe o que são manifestações físicas? Ah, o Espírito atua na matéria. Isso são... Mas como ocorre isso, meu irmão? Manifestações inteligentes. Você sabe qual a diferença de uma manifestação física para uma manifestação inteligente? No curso do Livro dos Médiuns, você vai saber. Eu vou fazer isso resumidamente para você. Vamos lá. Manifestações físicas espontâneas e fenômeno de transporte. Você sabe o que é fenômeno de transporte no Espiritismo? E sabe o que é fenômeno de transporte na humanidade? Qual a diferença entre eles? Aí ele fala, manifestações visuais, aparições, alucinações, bicorporiedade. Você sabe o que é bicorporiedade? Bicorporiedade ocorre na Umbanda? Transfiguração. Ele fala sobre o mundo invisível. Locais assombrados. Como ocorre? Como procede um local assombrado? O Espírito simplesmente vai lá e fica lá? Como é que é esse processo? Você sabe? Você é uma pessoa, um bandista, que tem medo de Espírito? Natureza das comunicações. Quais são o tipo de Espíritos comunicantes? A gente vai falar disso no Espiritismo e vamos falar na Umbanda. Existe o Caboclo, o Preto Velho, o Exu, o Kiumba. Quais são a natureza dessas comunicações? Depois ele vai falar sobre escrita direta. Ele vai falar sobre pneumatofonia. O que é pneumatofonia? Vou dar só um spoilerzinho. É o som que ocorre no ambiente sem ter nenhum espírito nenhum. É como se fosse uma voz falando no ambiente e todo mundo escuta. É uma manifestação física da voz. E aí depois ele passa para falando sobre os médios. Médio de efeito físico, médio sensitivo, médio audiente, médio falante, médio vidente, médio sonambúlico, médio curador, médio pneumatógrafo. Depois ele vai médios escreventes, médios mecânicos, médios intuitivos, médios semimecânicos, médios inspirados e pressentimento. Olha quanta coisa que você pode estar perdendo, meu irmão. Olha quanta coisa que você pode estar perdendo. Depois ele entra formação dos médios, suspensão da mediunidade, Inconvenientes e perigos da mediunidade, Papel do médium na comunicação, Influência da moral do médium, Mediunidade nos animais, Obsessão, Identidade dos espíritos, Distinguir o espírito bom do mal. Como é que a gente faz isso? Tudo isso vai estar nesse curso, meu irmão. Só precisa da tua atenção. Só precisa da tua boa vontade. Meu irmão, vamos fazer o curso do Livro dos Médiuns para Umbandistas. Você será um médium muito melhor. Um médium muito mais experiente com essas informações. Nós não vamos dar desenvolvimento mediúnico, mas nós vamos dar a base para você entender que aquilo que acontece com você, você vai saber por que que acontece e para que acontece. Muito axé, meus irmãos.